A primeira pergunta, eu vou pedir então para a Roseli mesmo responder, ela é da Efigênia. Ela pergunta sobre a conduta em relação ao uso de EPIs no momento do trabalho de parto para a equipe, para a gestante assintomática durante o trabalho de parto. E ela menciona, por exemplo, a aplicação dos métodos não farmacológicos, enfim. Então, Roseli, por favor, EPIs para equipe e gestante assintomática. Eu vou responder parte da pergunta e depois Vanessa completa com relação aos cuidados de limpeza e desinfecção relacionados aos métodos não farmacológicos, que às vezes usa polos e outras coisas. Eu vou deixar para Vanessa essa parte. Então, com relação ao parto, minimamente, mesmo para o parto vaginal de uma paciente assintomática, o profissional que está atendendo esse parto, seja da enfermagem ou da equipe médica, o que vale são as precauções padrão, ou seja, garantia de um avental impermeável durante esse parto para evitar que ele se contamine com líquido amniótico e outros fluidos corporais dessa gestante, o uso de óculos de proteção e máscara. Isso é o mínimo que se deseja para qualquer parto. Evidentemente, agora, com a COVID, muitos profissionais estão muito preocupados, estão se dando conta o quanto que anteriormente eles acabavam se contaminando por não dar tanto atenção a essas recomendações. Parto normal, é muito importante que o obstetra ou a enfermeira obstetra, ou quem esteja atendendo, tenha atenção para o uso dos EPIs relacionados a manter a sua integridade física no que diz respeito à exposição à sangue e secreção. Então, basicamente, é isso que eu queria falar, ou seja, nada muda para o assintomático, no entanto, desde que esse profissional médico de enfermagem esteja habituado já a usar todos os equipamentos de proteção necessários para esse tipo de atendimento. Obrigada, Roseli. Vanessa, você quer comentar em relação à higienização, né? Porque a Roseli fez esse apontamento, que é muitas vezes interessante também trazer esse debate. Sim, sim, claro. Com relação, então, à limpeza de ambiente, de um modo em geral, a gente tem a limpeza concorrente, que nessas áreas críticas, ela é interessante que seja feita por plantão. Considerando o aspecto, vamos dizer assim, epidemiológico COVID, a gente tem que ele é um vírus de baixa resistência aos agentes desinfetantes, então eu consigo fazer uma limpeza e desinfecção de baixo ou nível intermediário, isso já é mais do que suficiente para poder atender aí e ter uma eficiência adequada nesse processo. A limpeza terminal é feita sempre após a alta do paciente, né? Nos casos indicados, ou transferência, ou óbito, e dos insumos utilizados, e aí vai depender. Então, assim, no caso da bola, que a doutora Roseli citou, você pode fazer a limpeza e a desinfecção e ele vai ficar armazenado no mesmo local. Mas se eu utilizar algum equipamento, ou alguma coisa que seja processável, aí isso encaminha para a central de material, comumente como os outros materiais indicados como contaminados, né? Saco branco, infectante, sem extravasamento, nada disso. Ela pergunta se nos procedimentos cirúrgicos obstétricos, a equipe deve usar máscara N95. Para casos suspeitos ou confirmados, sim. Então, aí eu usaria, né, os equipamentos completos, máscara PFF2, avental impermeável, lua descartável, gorro, protetor ocular ou a máscara facial, né, o protetor facial e calçado fechado. Isso, sim, nos procedimentos cirúrgicos obstétricos de casos suspeitos e confirmados. Ok. Tem uma pergunta do Alessandro, que ela pergunta, ele diz assim, se já temos transmissão comunitária, nós como profissionais de saúde não devíamos atender a todas as gestantes com EPIs completos, incluindo N95, e proceder da mesma forma nos partos normais? Proceder da mesma forma nos partos normais? Questão do Alessandro. Aí eu acho que vai de encontro também, né, com o que a doutora Roseli acabou já comentando, com as pacientes assintomáticas. A atenção, nesse caso, seria dada à higienização das mãos, as precauções padrão associadas àquela específica quando necessário. Então, se eu pegar aí, vamos dizer, independente do sintoma respiratório em si, mas é uma paciente com uma bactéria multiresistente, ela vai ser atendida conforme as precauções de contato. Mas se eu tenho ela associada a qualquer sintoma gripal, ela vai ser atendida conforme as precauções por gotícula. Então, assim, lembrar que eu não vou inserir a N95 para todas as situações. Claro que é depender do cenário, como foi colocado inicialmente, mas neste momento a gente não está colocando a N95 para toda e qualquer situação. Apenas para aqueles profissionais de saúde que vão ter o contato direto com esse paciente e que vai envolver geração de aerossóis. Então, entubação, broncoscopia, todos aqueles procedimentos que já são colocados aí em todas as normas. Nesses casos, sim. Caso contrário, não. A gente trata como uma precaução de gotícula comum, máscara cirúrgica comum.